Como é que pode? Como é que pode? Sexta-feira estou de cama Sabadeira está lá, ou não? O domingo é meu descanso Mas prometo que o dia vou te ver Levanta a mão e bate uma palma E vai, 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 vai Como é que pode? Pode, pode Como é que pode? Pode, pode Como é que pode? Sexta-feira estou de cama Sabadeira está lá, ou não? O domingo é meu descanso Mas o dia vou te ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí